Quando eu vou traçar a instalação, quando eu vou traçar essa, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que olhar para cá e visualizar o que está acontecendo. Eu fiz o desenho para vocês, mas eu vou mostrar aqui a parte. Eu tenho a bomba, eu tenho aqui a minha entrada, eu tenho aqui a minha saída. Como é que eu acho o HB? Eu faço a equação da energia da entrada até a... Então, eu vou ficar com HE mais HB igual a HS. Não tem perda? Está imprisa no rendimento. Ela não entra, não é que ela é desprezível, ela está no rendimento da bomba. Então, na equação eu não considero. Então, tem perda. Aí, quando eu abro, eu vou ficar com Z mais P sobre gama mais o alfa E. V ao quadrado sobre 2G, mais o HB igual Zs, mais o PS sobre gama, mais o alfa S, Vs ao quadrado sobre 2G. Certo? Beleza? Por que esse alfa? É a correção pelo coeficiente escoriolista. Isso. Ah, é verdade. Alfa 1, quando o renoz é turbulento, aproximadamente 1. E o alfa 2, quando é laminar. Beleza? Agora, eu venho para cá. Olha para a bancada, olha a entrada e a saída. O André já olhou. Mostra para eles, André. A entrada e a saída para eles. Mostra a sessão de entrada. Quebrou o taqueira amanhã. No meio, sempre no meio. Aqui é a saída e lá é a entrada. Certo? Sempre no meio da... É, eu trabalho sempre em relação ao... Na verdade, é assim, o centro de gravidade da sessão. Que, por acaso, vai coincidir com o eixo do tubo. Com o eixo do tubo. Tá? Mas, se eu olhar, o que está acontecendo com o diâmetro que tem entrada e saída? É maior. Será que é maior? Olha bem. Eu acho que é igual. É igual a 1 polegada. 1 polegada. 1 polegada os dois. 1 polegada os dois. É isso mesmo. Certo? Legal. É 1 polegada os dois. Então, eu estou vendo, ó. Que a minha entrada, ó. A minha entrada e a minha saída é de 1 polegada de PVC. Tá certo? Certo. Só que, vamos supor que eu estou na prova e vou ter que calcular as coisas. Eu quero achar que diâmetro que eu vou trabalhar para fazer os cálculos. Então, interno. Tem que ser o interno. Então, eu tenho que dar um jeito de achar o diâmetro interno. 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 Aí, o alemão fez isso na aula de hoje, ó. Ó. Eu dei a tabelinha da tigre, ó. Então, 1 polegada me... Como é que eu vou achar o diâmetro interno? Qual é o diâmetro interno de 1 polegada? Vai lá. É... Diâmetro externo... Isso aí que eu não posso errar também, não. Você tira a parede, né? Não, o diâmetro externo médio está aqui, ó. Então, você tem que achar o primeiro aqui, de 1 polegada. Você pega o 32 e subtrai as paredes. Duas vezes. É espessura. Duas vezes. Duas vezes a espessura. É 4.2. É 32 menos 4.2, não é? Não tem. Não, não tem. Não tem. É, fica 4.2. Certo? Para todo mundo que quiser ver, ó. É isso mesmo, ó. O que eu mostraria é isso aqui, ó. Ele sempre me dá o diâmetro desse jeitão. Ele me dá o diâmetro, ó. O diâmetro externo, né? Ele dá o diâmetro externo. De uma porém. E eu tenho que achar o diâmetro interno, né? E eu tenho espessura dos dois lados, né? O que é aí mesmo? 1.7? 2.2. 2.1. 2.1 a espessura. 2.1 o quê? A espessura milímetro. Tudo milímetro, né? 2.1 espessura. Então, eu sempre vou ter que o meu diâmetro externo vai ser o diâmetro interno, mais duas vezes a espessura. Então, eu teria que aqui é 32. Isso vezes 2. O diâmetro interno que eu quero, mais duas vezes a espessura, que é 2.1. Então, eu vou tirar que o meu diâmetro interno vai dar 27,8 milímetros. Isso. 32 menos 2,21. Tá? E o que eu quero mostrar para vocês é isso. Eu não sou louco. Eu sei que uma polegada conversão direta é 25,4. Mas se eu olhar uma polegada direta, não bate nem com o externo e nem com o interno. Agora, se eu for numa loja de materiais e falar assim, eu quero um tubo de 27,8 milímetros, o cara vai olhar para lá e não tem. Então, uma polegada é para comprar. Uma polegada é para orçar. Mas eu não uso para cálculo essa uma polegada para nada. Eu só uso para comprar e para forçar. Você só vai pegar quantos milímetros essa uma polegada tem para poder fazer o cálculo. E o pior é que ela pode mudar de fabricante para fabricante. Então, o correto, em função de quem eu estou trabalhando, seria pegar a tabela dele. Entendi. Tá certo? A mesma coisa quando eu falo que eu vou para o ácido, eu pego a norma. Ah. Entendeu? E aí, eu iria calcular. Como esse aqui não tem área, no caso do ácido tem a área. Então, eu usaria já a área normalizada. Como esse aqui não tem, eu teria que calcular a área. A minha área seria π diâmetro interno ao quadrado sobre 4. Sempre o diâmetro interno. Legal? Só que eu estou vendo que como eles são iguais, o diâmetro é o mesmo na entrada e na saída. Sim. A velocidade na entrada e na saída vai ser o quê? A mesma. A mesma. Se a velocidade é a mesma, o número de Reynolds vai ser o quê? O mesmo. Então, o alfa vai ser o mesmo. Então, essa parcela já foi para a casa do Vinagre. Ah, legal. Foi embora. A velocidade. A velocidade. Porque eu não vou precisar da velocidade para calcular nada. Ficou claro? Certo. Então, eu vou tirar. Só por causa do diâmetro, não é, professor? Porque o diâmetro é o mesmo. Só foi embora porque o diâmetro é o mesmo. Finalmente, eu teria que calcular. Então, o meu Hb vai ficar aqui, ó. Ajuda o velho. Cs menos z. Certo? Que é o delta z. Tem aqui, ó. Certo? Eu vou no outro. Depois vocês juntam. Depois junto, ó. Né? Mais a pressão de... Saída. Saída. Menos a pressão de entrada. Sobre gama. A velocidade já foi embora. A velocidade já foi embora. Certo? Certo. Agora, eu vou ter que ler o delta z e vou ter que ler o ps e o p. O que que me serve o laboratório? Eu podia sacanear vocês, ó. E falar assim, ó. Aqui, ó. Pode começar a medir. Só que eu como engenheira, eu como engenheiro, tenho que começar a falar assim, olha, nem sempre eu vou copiar. Nem sempre eu vou medir tudo. Eu tenho que ter uma cabeça pensante para não perder tempo. E eu vou demonstrar que eu não vou precisar medir porcaria nenhuma. Nem para descobrir o z? Não. Vai sumir tudo. Ele foi montado para sumir. Então, eu queria que vocês entendessem isso. Como é que ele foi montado para sumir tudo, ó. Eu sei, se eu adotar o PHR aqui embaixo, o meu z vai ser quanto? Zero. Zero. Aí eu pego a trena e mediria o? O H. O zs. Certo? Que seria o meu delta z. Concorda comigo ou não? Hã? Sim. Fácil de medir esse, ó. Se eu tivesse que medir. 30.2. Ó, eu veria. Hã? Uma coligada é 30.2. O quê? 32. A externa é 32. É, mas no tigre, eu não sei, né? Aí como é que eu mediria? Eu teria que pegar uma regra aqui, uma regra aqui no meio e medir o delta z. Daqui até aqui, tá calmo? Tá claro ou não? Não entendi, professor, desculpa. Ué, como é que você vai querer fazer, medir? Meu Deus, pega aí. Quase? Eu tenho que medir, ué. A tua entrada é essa aqui, a tua saída é essa aqui. Como é que você medir? Ah, sim. Eu pego uma régua e vejo a diferença de um para o outro, delta h, né? Pede aqui. A diferença de mim. Você vai medir aqui, tá? Certo? Certo. Legal? Mais ou menos quanto? Mais ou menos 19. É isso? Isso. Tá. Certo? Aí você mediria o delta z. Certo? Legal. Agora, o que que eu tenho? Onde eu vou medir as pressões? Ó, aqui, eu vou medir a pressão de saída. Que tá ligada aqui, ó. Que é o meu transistor, medidor de pressão de 0,2. Tá? Eu liguei aqui, tô lendo aqui, a saída. Esse aqui, ligado lá, ó. De entrada. Vou ler a da entrada. Se você observar, eles estão na mesma altura. Então... Sim. Então, eu teria aqui, ó. Vem cá, coberta. Eu teria o medidor 1, ó. Medidor 1. E na mesma altura, eu teria o medidor 2. 2. Certo? Aqui eu leio PM1. Aqui eu vou ler PM2. A minha correção em relação à entrada, ó. Seria essa altura. Essa é a minha correção. O meu H de correção. O H aí. Ah, sim. Do eixo até a... Hã? E essa aqui seria a correção do meu o quê? Da saída. Da saída. O meu H, S. Então, como é que eu acharia isso, ó. Eu teria que pegar a régua daqui, ó. E ler até o centro aqui, ó. Essa aqui seria o H de correção da entrada. Dessa altura até aqui, ó. Seria a correção do H de... Saída. Beleza? Tá. Agora, vê comigo. Pelo que eu tô vendo, né? E a correção, como é que a gente faz sempre? Pressão na entrada. Seria a pressão medida, né? A medida 1, ó. Certo? Mais o gama da água. Vezes o H1. Certo? Todo mundo enxergou isso? Pressão dentro. Tá aqui. Seria o que eu li aqui. Mais o gama H. Porque o que tá aqui dentro é tudo água. Certo? Ok? Certo. A minha pressão na saída, seria a minha pressão 2, mais o gama da água. Aqui é HE, né? Aqui é HE, aqui é HE, certo? Tudo bem? Tá claro isso pra todo mundo? Só que quem é o meu HE? Dá uma olhada em quem é o meu. Vê se o HE. O HE é o HS mais o ΔZ, não é? O HE é o HS mais o ΔZ. Eu vou pegar essa informação aqui, ó. E vou jogar aqui. Posso? Substitui tudo já. Posso? Então, ó. Eu vou ficar com, ó. PM1 mais o gama da água, HS, mais o gama da água, ΔZ. O meu PS vai ficar o PM2 mais o gama da água, HS, não é? O que eu quero não é PS menos P. Quando eu fizer PS menos P, ó. O gama da água, isso vai desaparecer. Porque vai ficar positivo aqui, aqui vai ficar negativo. Então, eu vou ficar com PM2 menos PM1 menos gama da água, ΔZ. Então, não precisei achar os Hs de correção, porque eles foram embora. Ficou claro até aqui ou não? Como eu quero PS menos P sobre gama, Isso aqui vai me dar, ó, PM2 menos PM1 sobre gama menos... Quando eu dividir aqui pelo gama, cancela, vai ficar menos ΔZ. Concorda? Concorda que ficou de menos ΔZ? Esse gama vai cortar com esse gama. Não, é porque eu sou obrigado a dividir tudo para o gama, né? Ele também vai estar aqui dividindo. Então, cancelei, só sobrou menos ΔZ. Ficou claro ou não? Ah, tá. Ficou claro? Quando eu jogar essa informação na minha equação, ó. Cadê a minha equação aqui, ó? O da água saiu daqui, é isso? É, porque aqui é água, né? Ah, também é água. É sempre o gama que está escoando, né? Entendi. Entendo água, né? Quem escoa é água. Ele por ele, beleza. Certo? Tá? E quem é aqui, ó? Não vai entrar aqui? Vai ficar um ΔZ positivo e um ΔZ o quê? Negativo. Então, eu vou chegar que o meu HB é só PM2 menos PM1 sobre o gama, dá? Dá. Então, ó. Cortou. Cortou tudo. Não precisei das velocidades, não precisei dos H de correção, não precisei de ΔZ, por causa que ele montou para evitar tudo isso. Então, já acho direto o meu quem? O HB. O HB. Professor, até poderia fazer medindo, porém ia dar muito mais trabalho, né? Você pode fazer medindo e rezar para não errar nada, né? Porque às vezes você mede tudo, erra num sinal e no final você perde. Porque, na verdade, você teria que corrigir, mas eu só mostrei que não tem necessidade, que ele vai cancelar. Ah, entendi. O meu medo é você usar tudo e você errar na hora de brincar com o sinal alguma coisa e aí não observar que cancelou e tal. Entendi. Né? Tá? Beleza? Beleza. Mas tudo bem, pode medir, tem que dar a mesma coisa. Não, é que é. Tem que dar a mesma coisa, porque na verdade tem que subir. É que dá muito mais trabalho, é. Vai dar muito mais trabalho, certo? Uma das nossas funções é eliminar esse trabalho, né? Utimizar o tempo, né? Tá claro até aqui? Beleza. Beleza? Uhum. Então, ó, olha o que eu vou fazer. Para achar o HB, eu só preciso ler as duas. Isso. Para fazer o gráfico, tem o gama da água. Para fazer o gráfico, eu preciso ter a vazão, porque eu vou ler aqui. Professor, aqui na vazão ele diminuiu para 3 quartos. Isso vai mudar aqui a água? Não, não vai mudar nada, né? Isso é só acoplamento por causa do... Do coisa, não muda nada. E altera a velocidade, né, professor? Mas a vazão... A vazão tem que ser a menos, o quento tem que ser o que sai, né? Aí não altera nada. Professor, uma loucura. Por exemplo, esses aqui tem os H, igual o senhor explicou da régua aqui, que seria para correr o H. E se esses medidores aqui fossem no mesmo nível do que normalmente é necessário corrigir? Aí não precisava corrigir o H nunca. Você colocasse os medidores direto na imagem... Tem que corrigir os dois. Aí você tem que corrigir os dois. Você só evita a correção quando os dois estão nivelados. Se você colocar eles assim, já tem que ser... Vai corrigir as duas leituras e vai usar o delta Z. Ah, tá, não. Mas eu quis dizer que se esses dois medidores estivessem no eixo, não tem como, né? Como sim? Então, se a saída e a entrada da rua é nível diferente. É, então. No mesmo nível da entrada. Um ficaria na entrada e o outro na saída. Então, ele já não ficaria nem no mesmo nível. Ah, então não tem... Aí você tem que corrigir a leitura do aparelho e tem que corrigir o delta Z. Verdade. Ele só eliminou porque ele instalou no mesmo nível. Ele fez uma tática para sumir. Legal. Só que é importante eu perceber como que é, porque senão eu não consigo fazer exercício. Porque isso aqui é um arranjo meio especial para desaparecer. E na prática você não tem esse arranjo. É por isso que eu te perguntei, professor, que na prática não acontece isso, assim, na hora do exercício, né? Sim, mas na verdade eu tive que deduzir tudo, né? Eu já aprendi todo o conceito aqui, né? Não tive que aprender fazendo a conta, né? Eu aprendi no equacionamento, né? Certo. Ok? Beleza? Perguntas até aqui? Tranquilo, certo. Tá? Tá tranquilo. Bom, e como é que eu vou tocar a rotação? Como é que eu vou achar a rotação que eu vou trabalhar? Pela frequência. Pela frequência. Então, eu vou trabalhar, ó, eu tenho que lembrar o seguinte. A rotação é 120 vezes a frequência dividido pelo número de poros no motor. Isso para um motor assíncrono. O motor assíncrono é aquele que trabalha com rotação constante. Isso sai em RPM quando o meu F é dado em Hertz. E aqui o número de polo é um número adimensional. Você tem motor com dois polos, motor com quatro polos, motor, né? O nosso é com dois polos. Então, a minha rotação aqui seria 120 vezes a frequência sobre dois. Ou seja, seria 60 vezes a frequência. Como me dá fundo de escala acima de 39 Hz, eu sou obrigado a fixar no 39. Mas por causa do aparelho. Senão a gente podia fazer o 60. É, porque seria o correto. Ah, tá. Então, você vê a capacidade máxima da bomba. Da bomba, né? Legal. Certo? O fabricante, ele não vai fazer a curva dele para essa situação de 39. Ele vai calcular na situação nossa. Ele vai calcular no 60, porque ele... Seria 60 vezes a frequência dela. Certo, 63.600. Ah, legal. E aí, com o escorregamento, você pode cair para 3.500, porque dá o aparelho de 3.490. Certo. Ok? Tá? Só que eu não vou poder fazer isso pela limitação do medidor de... De pressão. De vazão. Tá certo? E eu vou trabalhar com que rotação, então? A rotação experimental vai ser 60 vezes 39. Ou seja, 2.340 RPM. Tá? Ok? E eu vou supor... Tá errado, mas eu vou supor que ele é assíncrono. Então, tudo o que eu achar, eu vou achar para essa rotação. Para poder comparar com o fabricante, eu vou ter que corrigir para 3.500 e... 600. 500. 500, é verdade. Certo? Como é que eu sei que é 3.500? Vem cá comigo. Eu não sei de cosa. Veja a rotação da bomba. Está escrito na bomba. Ah, tá. É? A bomba está me falando que ela está trabalhando em 3.000 e... 500. E se você olhar o motor elétrico, você vê que ele está falando que ele está trabalhando em 3.480 e ele já... Ele fala assim, eu corrijo para 3.500. Está na placa do motor ali. Então, já pode ver que existe uma certa discrepância entre motor e bomba que dá uma oscilada. Ele está fazendo graça no vídeo. Está certo? Ok? Beleza? Beleza até aí? Tá. Demais. Demais. Como é que eu sei o tipo da bomba? O nome da bomba? Uma pergunta. Olha lá. Olha aqui. É o nome? É, está aqui. É a centrífuga. Qual é a marca? É uma bomba marca. Não é? É uma bomba marca. É centrífuga, né? É uma bomba marca. Qual é o nome dela? N... NXD4. Aí eu teria que pegar o catálogo do fabricante e procurar. Eu peguei o meu catálogo do fabricante porque a marca não existe mais. A marca foi comprada pela Grunva. Aí eu não achei essa bomba. Eu achei a NXDP4 e achei a XD4. E as duas têm uma curva muito próxima. O que eu tenho que fazer agora? Segunda-feira eu tenho que mandar um e-mail para o pessoal da Grunva. Fala que tem uma bancada. Tal. Mostra a foto com a bomba tal. Vocês podem me confirmar se é essa. Ou vocês podem me mandar a curva da bomba. Agora quem tem que fornecer é o cara da bancada. Ele não forneceu. Ele não entregou essa bancada. Então eu não tenho essa curva. Então eu tinha que adotar uma situação para hoje. Eu fixei sendo a bomba XD4. E com a bomba XD4 o que eu fiz? Queria que vocês leissem comigo aqui. Vocês vão ter que aprender a ler isso. Eu fui lá. Tudo o que eu falei está aqui. Está aqui a foto. Aí eu fui lá e registrei. Peguei a tabela. Hoje a XD4 ela chama SR8.26. Está vendo? O antigo e o novo. Certo? Ela é de um CV que é a nossa. Recomendação. Olha aqui. André. Entra com uma. Sai com três. Quarto. É aquilo que eu falei. Mas foi feita com uma aí. Uma. E como que eu leio essa tabela para poder construir a curva do fabricante? Vamos lá. Quero que você me ajude em ler. Por exemplo, se eu pegar a vazão de 7 metros cúbicos por hora, qual é o HB? Se você pegar, professor? Se eu pegar a vazão de 7 metros cúbicos por hora, qual é o meu HB? O que é o meu HB? Essa daqui é a bomba que a gente está utilizando. Aqui é o HB. Para 10, qual é o meu HB? Isso daqui é o HB. Para 10 metros cúbicos por hora, qual é o HB? 12. Ah, está para? 12. 10 é 12. Certo? Ok? Está claro isso ou não? Claro. E qual é o HB do chutof? O que é o chutof mesmo, vazão? Zero. Qual é o HB do chutof? Professor, você... Não, porque não tem. 26, está a primeira coluninha lá. A MSV com asterisco é o chutof. Cadê, professor? Aqui, olha. Vazão zero, o meu HB é 26. Para a bomba, que eu estou no HB, 4. Esse aqui é o HB, olha. Cadê o chutof? Esse é o chutof, para essa bomba. Esse é o chutof. A última coluninha aqui, olha. Aqui, olha, o HB fez, tá? Tá? Ok? Beleza? Beleza? Beleza. Tranquilo? Certo. Tranquilo. Tá? Então vamos brincar agora para levantar lá? Aí o alemão fez a tabela aqui para vocês, olha. Tem que fazer entendência da tabela agora. A ver se está clara a tabela. Eu tenho que ler pressão de entrada e pressão de... Sair. 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 E tenho que ler a vazão. Falei que está em metro cubo por hora, mas eu vou confirmar, né? Eu vou ver a luzinha acesa em metro cubo por hora. Por hora. Tá? Certo? Eu coloquei bar, mas eu também vou confirmar. A luzinha tem que estar acesa no bar. A gente vai ter que transformar, né? Aí a gente vai ter que fazer a... É. Tem. No bar também tem, né? Não esquece que tem que multiplicar por 10 a 5, né? O quê? Porque bar... Um bar é 10 a 5, Pascal. Então eu tenho que pegar o valor que eu leio e multiplicar por 10 a 5. Eu tenho que trabalhar em Pascal. Certo? Tenho que transformar, sim. Tá? E a vazão aqui em metro cubo, tá? Ok? Beleza? Tá? Tranquilo? Tranquilo. Vou começar. O meu ponto 1, a vazão é zero, tá? Ponto 1, a vazão é zero. Válvula totalmente feita? Feito feita. Meu ponto 8 vai ser a válvula totalmente aberta. Que vai ser a vazão máxima, né? Vazão máxima. Beleza? Então eu vou começar com a vazão máxima. Pelo que eu vi na quinta levantar dados, pelo que nós dissemos nas duas primeiras turmas, vai dar na ordem de 3,5 metros por hora. Então, na ordem, quer dizer, ele oscila um pouquinho. Certo? E aí, então, eu vou ter a vazão de 3,5 e a zero, eu vou pegar de mais ou menos de meio e meio. Então, 3,5, mais ou menos 3, não marco 3, porque eu vou ver quanto está dando. Mais ou menos 2,5, mais ou menos 2, 1,5, eu vou chegar até no zero. E para cada posição da válvula, eu vou ter que ler a pressão de entrada e pressão de saída. Para quê? Para achar o HB. Ah, tá. Está certo? E aí, eu vou construir a curva experimental. Só que a minha curva, se eu fosse construir para valer, ela sairia para 2,340 RPM. Eu não poderia comparar com a do fabricante, porque o fabricante é 3,5. Então, eu tenho que chegar e jogar a minha curva de 2,340 para 3,5 para poder comparar com o fabricante. Legal? Legal. Beleza? E aí, eu fiz aquela brincadeira, já para participar. Está vendo? Deus criou as aulas de laboratório. O diabo criou os relatórios. Então, veja, eu estou propondo um relatório, tá? Certo? Quero ver se vocês lerem aí. No máximo, 3 pessoas para o grupo. Certo? Nós estamos em 7. 7. Tá? Você vai ter que dar uma dividida aí. A Marcela participa também. Certo? A Marcela também. Tá, então, olha lá. O que tem que ter, no relatório eu coloquei, ó, capa. Nome dos componentes da equipe, nome da experiência, local e data da sua realização. E em tradução, né, nela, além de mencionar os objetivos da experiência, vocês devem mostrar o equacionamento básico para o desenvolvimento, explicando cada grandeza em voo, vida. Dois, esquema, pode ser foto, pode ser o que vocês quiserem. Pode ser as minhas fotos também que eu fiz. Pode? Pode. Certo? Desde que você fale de onde você tirou. Certo? Tabela de dados coletados, que é isso que a gente vai coletar. Tabela e curva do fabricante. Vocês vão fazer pelo Excel, como a gente tinha aprendido. Joga no Word lá, tá, pra colar. Certo? Gráfico comparando as curvas. O fabricante é a sua, também pelo Excel. Joga lá na relatório. E um apêndice. Problemas observados na bancada. Nessa, naquela não, tá? Só não. Nessa aqui, tá? E possíveis soluções. Certo? A minha ideia é fazer isso valer de meio a um e meio. Como que é isso? Meio desde que você entregue. Se você entregar um lixo, eu vou dar meio como prêmio, pelo fato de você ter vindo hoje brincar comigo. Se você entregar tudo certinho, pode chegar até um ponto e meio pra diversificado. Pra dar tempo de fazer, caso vocês queiram fazer. Não é pra essa terça. É pra outra terça. Então, eu acho que tem um tempo, tem dois, vinte semanas. Ah, ótimo. É. Acho que não é nada de maluco. Não é tanta coisa pra fazer. Como ele sortiu, eu só te pergunto uma coisa. Eu deixo. Esse medidor de vazão, ele é de três, aquele lá teria que pegar aquele que é de seis e trazer pra cá. É, porque o que que acontece? Quando eu aumentar a frequência, a minha vazão vai ser maior, né? Então, eu aqui não lê. Maior de três. Ele não lê. Ele chega... Esse aqui, o máximo que ele lê é 3.6 mc por hora. Entendeu? Então, o que que acontece? Se eu tiver com a vazão de cinco, ele não vai lê. Porque ele vai dar fundo de escala, ele vai ficar lá L.O. Ele foi mal dimensionado, é isso, professor? É, ele foi mal dimensionado. Ele foi mal dimensionado, só isso. Tá? Ok? Beleza? É a viva. É a viva.